Em meio a semana da Páscoa, onde o significado de passagem é uma tradição milenar que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, já para os cristãos representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu resolvi esclarecer algumas situações e citações minhas em conversas aqui nas redes sociais. É bem verdade que entre as maiores religiões do mundo, sim, o cristianismo encontra-se na lista das sete primeiras, com mais de 2 bilhões de adébitos. Porém, a diferença está diminuindo, já existem cerca de mais de 1 bilhão de muçulmanos, o que provou ser a fé que mais cresceu nos últimos anos. Na verdade, o debate sobre o que é religião pode ser bastante profundo, especialmente entre pessoas de crenças minoritárias. Mas você conhece o significado do termo religião? Vem comigo que eu vou lhe explicar. A religião vem da palavra latina religio. A primeira associação do termo foi religere, que mostrava como os religiosos prestavam atenção a tudo relacionado aos deuses, por meio da releitura das escrituras. Séculos depois, o termo latino foi reunido com o significado de união, criando a ideia de religião como um elo entre o homem e os deuses, o sagrado. Bom, alguns historiadores da religião, não todos, já aceitam que ambos os significados sejam relacionados ao conceito de nossas religiões. Deixarei aqui, como não podia deixar de ser, afinal a proposta do canal é o estudo da filosofia clínica da psicanálise, com alguns depoimentos que podem ajudar você e eu, é claro, a expandirmos nossa consciência. Eu não considero o cristianismo como minha religião, apesar de não ser ateia, por algumas experiências que tive, sempre associadas com pesquisas, inclusive da própria Bíblia cristã. E ciclos de debates, onde sempre busquei as terminologias hebraicas, gregas, aramaicas, latinas, ufa! Enfim, quando eu nasci, minha avó, por parte de mãe, já pertencia a uma denominação evangélica, bem tradicional. Minha mãe e eu, meu pai, saíram daqui da Baixada Santista, foram para a Foz do Iguaçu, no Paraná, não é Rio de Janeiro, muita gente erra, aliás. Separaram-se antes de eu completar 4 anos, e minha mãe resolveu voltar para a casa dos meus avós, comigo e meu irmão. Era uma casa de fundos, pequena, um quarto, onde minha avó, meu avô e meu tio, mais novo, moravam. Cortando parte da história, é para não dar aí 10 horas, 10 mil horas de vídeos em a história de minha vida, era a pobreza misturada com maus tratos, ignorância, alcoolismo severo do meu avô, espancamentos por parte de minha mãe, porque ela, eu entendo, claro. Com 22 anos, separada do provedor, com dois filhos, dois filhos menores, meu irmão deveria ter dois anos, dois anos e meio, ela era uma mulher estressada, e nitidamente não estava preparada para a maternidade, e isso, é uma das minhas críticas, a essa cultura baseada em moralismo social. Onde as mulheres se sentem a obrigadas a serem mães, porém amores e amoras do meu coração, nem toda mulher é ou está propícia ao arquétipo mãe, entendam. Mas voltando, minha mãe começou a trabalhar fora em casas de família, ela não tinha profissão e o que restava era a faxina normal, até que ela refez sua vida, foi estudar tardiamente, aprendeu outra profissão e seguiu. Mas havia muitas brigas em casa, uma criança assistindo inoperantemente agressões verbais, ameaças, xingamentos, comida e pratos no chão, a questão da higiene. Eu tenho muita, muita, muita constrição de crianças, principalmente até os seis anos, que é a fase da assimilação cognitiva. Tudo que ela observa, guarda como verdade, daí suja tão conhecida a crença militante. Hoje, a religião é vista como um conjunto de crenças, filosofias e doutrinas que orientam a espiritualidade das pessoas e também orientam os pensamentos e ações de todos. No meu caso, além da minha avó, existiam outras pessoas da minha família que também faziam parte dessa denominação religiosa. e eu só via desastre, eu só via brigas, confusão, eu só via principalmente na área da família, casamento, filhos, eu só via brigas. Mas, a minha avó, como as outras cristãs, iam para a igreja numa distância longa, de 30 a 40 minutos, dependendo de como você anda a pé, de chinelo, com penitência mesmo. então, era muito envolvimento cristão para poucos resultados. Eu cresci num ambiente familiar, totalmente destruído, permeado com a religião, no caso, cristianismo, e não via grandes melhoras, pelo contrário. Essa foi minha história, espero que vocês tenham entendido, falar de religião sempre é polêmico, sempre causa polêmica, na verdade. Se você se identificou, por favor, comente, conte a sua história também, inscreva-se, e faça o canal Expansão da Consciência Crescer e Alcançar Outros Corações. Um beijo no coração. Aplausos Aplausos Amém.